O Águia atual campeão paraense aparece no Pote E e pode pegar na estreia equipes no Pote A, onde estão Corinthians, Atlético Goianiense, Fortaleza, Cruzeiro, América Mineiro, Cuiabá, Internacional, Curitiba, Bahia e Vasco. No Pote B está o Clube do Remo, que enfrentará um time do Pote F, que conta com Operário do Mato Grosso, Operário do Mato Grosso do Sul, Humaitá, Porto Velho, Trem, Anápolis, São Luís, Rio Branco, Treze e Iguatu. O Paysandu está no Pote C, seu adversário virá do Pote G, onde estão Atlético, Murici, Nova Venécia, River, Maranhão, Sampaio Roraima, Itabaiana, Vila Nova, Costa Rica e Jiparaná. Na primeira fase da Copa do Brasil, os confrontos serão em jogo único, comando de campo do time pior classificado no ranking. A tabela básica da competição agenda o início da disputa para o dia 21 de fevereiro.